Salve pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais esse vídeo Esse vídeo que eu vou trazer que é o seguinte Foi soltar agora recentemente a Lizard soltou aí um trailer Um trailer cinematográfico, certo? E eu, por acompanhar um pouco da comunidade de Diablo Eu vi que a galera gostou muito do trailer e tudo Parece que tem um trailer muito bem feito Parece que tem umas características bem da hora Eu ainda não vi o trailer, né? Então eu resolvi aqui ver aqui agora, fazer um vídeo, assistir ele E ver como é que ficou realmente esse trailer aí que eles estão trazendo É um novo trailer, hoje é 14, que já está de madrugada Vou fazer esse vídeo aqui de madrugada, mas saiu no dia 13 Então tem ainda 24 horas esse trailer Vamos dar uma olhadinha nele e vamos ver como é que está Se ele está bom, se não está Qual é a apresentação que eles trouxeram para nós aí Para apresentar o Diablo 2 Deixa eu ver aqui Deixa eu dar um Had the evil from my dreams Followed me at my heels He seemed to have demons of his own Parece até ator I've been searching for you, Marius At last I find you It wasn't my fault It was the wanderer It was the wanderer You know what I seek, Marius What I saw then Was God meant for mortal eyes You have just ensured the doom of this world Back the way to hell The sky shall rain fire And the seas will be covered as blood And all creation shall trip Before the darkness Before the curtain standings of hell Arise, Yowlo Arise, Yowlo Lord of Terror Destruction Destruction Danger Terror 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 ó 23 de setembro é bom é o que eu posso falar é eu esses vídeos já eu já vi né no durante a gameplay certo meu que eles fizeram uma eles como eles meio que pegaram partes né criaram fizeram uma outra fizeram outra pegada mas são cenas que a gente vê na nas cenas cinematográficas mesmo do próprio jogo certo mas estão muito mais otimizadas do que estavam apresentadas antes né então eu acho que é deram aquele deram aquele punch mais ainda no do que ele capa aquela caprichada para apresentar o jogo né então não foi muita não foi nada demais do que já mostrava no game né só foi mesmo a aquela aquele de acabamento né para poder dar início a estreia aí que vai estar vindo aí dia 23 de setembro daí o diabo 2 ressurrection né e é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo estarei trazendo aí conteúdos do diabo 2 ressurrecto vou trazer guias outras tutoriais né vou trazer a gameplay também e vamos estar acompanhando aí né de boa o o nosso diabo 2 ressurrecto aí que tá chegando e vamos ver o que tem a proporcionar eu espero espero bastante para este jogo é que venha conteúdo né que venha conteúdo e eles meio que continuem né o que estavam fazendo diabo 2 e eu não sei se eles vão trazer o sistema de temporadas acredito que sim porque já existia no diabo 2 o sistema de temporada mas espero espero novidades né novidades é que possam estar um pouquinho estendendo o game e trazendo trazendo alguma forma de manter o o jogador com alguma tarefas e coisas para se fazer do que ficar só mesmo no modo campanha né que a gente é em sim bem que o modo companhia é um é duro né ele é mais complicado do que no diabo 3 já tem uma pegada mais mais leve mais suave então é mais jogável mais fazível a gente sabe que diabo 2 para quem jogou não é tão fácil assim é tá finalizando mas vamos ver né vamos ver eu não quero falar muito sobre o que eu às vezes eu não vou conseguir explicar o que eu quero falar né e é isso aí pessoal espero que tenham gostado do trailer que foi apresentado agora e é isso aí valeu aí valeu falou e tchau